Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série A Arte de Selecionar. Hoje eu estou com o empresário que eu sou fã número um. Ele é engenheiro, filantropo mineiro, sócio fundador da MRV, Banco Inter, Loggi, entre muitos outros negócios. E o que ele mais gosta é torcedor do Atlético Mineiro. Seja muito bem-vindo, Sr. Rubens Menin. Bom, Marta, é um prazer, viu? Muito bom estar com você aqui, bater um papo. Maravilhoso. Vamos contar toda a sua história e a história, suas aquisições e pensar em futuro e inspirar esses milhares de empreendedores que acreditam no nosso país. Primeira pergunta, Sr. Rubens, a gente começa aqui do seu início, que as pessoas acham que não têm medo de começar. E você começou bem humilde, lavando carro, engraxando sapato. Tudo dentro, hein? A gente faz uma pesquisa. E aí, o senhor estudou engenharia, né? É um caminho difícil. E depois montou a MRV. Óbvio que tem anos e anos aí. Você pode contar pra gente o segredo do que fez essas transformações, essas caminhadas? O Marta, a MRV vai fazer 45 anos de 1º de outubro agora. Ah, parabéns. Tem 68, tinha 23 anos, tinha acabado de formar engenharia. Mas eu sempre gostei de fazer negócios. E você disse aí de lavar carro, engraxar sapatos. Isso fez parte, aí, bolho de linha, né? Quando eu tinha 12, 13 anos, era bom. A gente ganhava um dinheirinho, né? E o primeiro terreno que eu comprei, eu tinha 19 anos, ainda não tinha formado. Foi o primeiro empreendimento que eu fiz. O primeiro empreendedorismo da minha vida foi esse. E foi com o dinheirinho que eu tinha ganho. Lavando carro, engraxando sapato, bolho de linha, era o mais rentável. Então, a gente gostava de juntar dinheiro. Tinha o caderno de poupança, né? Na época, botava o dinheirinho. Na hora que eu tinha 19 anos, eu tinha uma parte de um terreno. Foi o primeiro empreendimento que eu fiz. E como você teve essa visão, naquele momento, de trabalhar e montar uma construtora? E por que não trabalhar para os outros, que seria mais fácil? Na realidade, eu estava estudando engenharia, trabalhava na VEC Engenharia, que é o VGMRV, empresa de um primo sensacional, o Amero, né? Mas eu queria construir, gostava disso. E, naquela época, o engenheiro era pequeno. Então, a gente tinha que construir coisa mais popular, que era o grande nicho que eu via que tinha no Brasil. Então, meio que juntou o útil e o agradável. A primeira casa que a gente fez foi uma casinha pequenininha, numa rua não pavimentada, para a classe média-baixa, mas foi o primeiro passo, foi esse. E você tinha sócios nesse início? Tinha, os mesmos sócios que depois vieram construir o MRV, o M, o R e o V. Então, começamos ali na... A semente foi antes de eu formar e ainda não era uma empresa constituída. E eu queria explorar isso um pouquinho, a escolha dos sócios, porque eu acho que isso é um momento importante do empreendedor. Porque você pode escolher bons sócios e maus sócios. Como é que você escolheu e selecionou esses sócios para começar a sua empresa? Olha que interessante. Os dois são primos, né? Então, já é um... E a gente tinha muita afinidade. O Homero, mais velho que a gente, hoje, não muito, mas já foi muito naquela época, né? Ele é 13 anos mais velho que eu. E o Mário, que é meu primo, muito próximo, né? Também um pouquinho mais velho. E a gente discutia muito sobre isso. Nós éramos amigos de ir no Jogo do Galo, né? Tinha um atleta nessa época, amigos que conversavam muito sobre isso, construção. E eu fazia estágio na WEG Engenharia, que era a empresa do Homero. Então, a gente pensava muito numa construção mais industrializada naquela época, para um público mais popular, a fatia mais popular da população, que era muito desassistida. Então, aí começou a surgir aí as ideias, os embriões, para a gente fazer esse tipo de moradia que a gente faz até hoje. E o senhor lembra, no começo, alguns desafios que você teve, de repente, de não ter caixa, contratar pessoas, que foi importante, que você lembra que foi um desafio para continuar? Olha, você tocou em dois pontos fundamentais, né? Primeiro, caixa, né? Depois, pessoas. Gente, né? Você não faz empresa sem gente. Então, todos, muitos daqueles que começaram com a gente estão até hoje na empresa. Isso é bacana. Ficaram. Pois é, mas você sabe que aí tem uma série de fatores como propósito, amizade, confiança. Eu acho que justiça, né? E ser fércico, né? Ser fércico. Ser fércico. É, e as pessoas gostavam do que estavam. A gente fez uma coisa meio rudimentar na época, mas funciona até hoje, que é partnership com todos. Isso eu acho que é um negócio que é importante, né? Você não podia pagar, então você deu uma fatiazinha da empresa. Uma fatiazinha começou e depois foi acontecer. Enquanto a empresa abriu capital, fez o IPO, essas pessoas eram sócias da empresa, então foi importante, né? E depois, caixa, né? É um aprendizado. Você tem que tomar conta do caixa. Eu acho que quem não toma conta do caixa pode ter uma série de problemas, né? E naquela época era tudo mais difícil. Então, eu estou voltando no tempo. Nós começamos a emergir, isso era 39. Em 82 teve uma crise muito grande. Foi a crise, veio aqui com o delay do petróleo, né? E o PIB brasileiro caiu 4,5% no ano. Um desemprego terrível. Então, ali naquela época, nós passamos ali um aperto danado. Tive que vender carro. Vendi linha de telefone, que valia dinheiro para pagar as contas. Então, você usou o seu capital pessoal para investir na empresa. Vendi tudo que eu tinha. Peguei dinheiro emprestado com mãe, pai, tio, primo, todo mundo. Mas, graças a Deus, nós honramos todos. Nunca atrasamos nenhum pagamento. Aliás, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Nesses 45 anos, eu acho que isso é uma marca nossa. Nós nunca atrasamos nenhum pagamento, nenhum dia de nada. Hoje, se for somar todas as empresas, acho que dão mais de 50 mil. Não sei, talvez dê mais de 50. Mas na MRV? Na MRV, deve ter uns 30 mil, alguma coisa dessa hora. Que loucura. Que loucura. Então, é uma família, né? É uma família. Eu acho que, fora que, por exemplo, na MRV, o pessoal tem sangue verde. Adoro a MRV, que é a cor dela. No Inter, o pessoal tem sangue laranja. Eu acho que as pessoas têm que gostar da empresa, trabalhar. Mas, para isso, é aquilo, né? A gente precisa das pessoas, as pessoas precisam da empresa. Então, o relacionamento tem que ser justo. Senão, ele não funciona. Isso é importante. Sim, com certeza. E em qual momento da tua empresa, da MRV, que o senhor achou que já era momento de montar outros negócios? E pôde se dedicar a abrir um banco, depois log, enfim, e diversas outras coisas. A gente vai falar ainda de comunicação. Mas, em que momento você acha assim, bom, aqui esse negócio está bom, já cuidei dessa caixinha, vou me dedicar a outra caixinha sem deixar essa para trás? Ô, Marta, o Brasil era muito diferente do que é hoje, né? Naquela época, para você ter noção, a Volkswagen tinha fazenda, porque era defesa de dinheiro, você não tinha, o mercado não defendia o capital da empresa, e a gente achava que você, podendo diversificar, você defendia o capital da empresa. Então, para você ter noção, a MRV já teve uma fazenda, não tinha nada a ver, nós já saímos disso há bastante tempo, mas tinha uma agropecuária na MRV. Era o exemplo, você tem que ter uma fazenda, uma segurança, tem lá boi no pasto, se vale dinheiro, mas eu sempre gostei de empreender. E, por exemplo, o Inter começou como intermédio, era para fazer um afecto com os fornecedores da MRV. A gente via uma sinergia dos negócios e tentava usar essa sinergia. Mas e depois a log? A log também, porque a log é empresa de construção, a MRV procurava terrenos, achava algum terreno que não era para residencial, era para logística, trazia a log, então também muito em cima da sinergia. A gente construía, sabia construir, a log precisa de construção. Então, acho que buscava sinergia em quase tudo que a gente fazia. Acho que a sinergia é importante. Ainda acredito muito nisso. Sim, mas nesse momento das outras empresas, pessoas, de novo, é fundamental para tocar essas empresas. Porque o senhor montou, teve a ideia, etc., mas tem que ter boas pessoas. Como é que é a escolha dessas pessoas, já nessa outra fase onde se pode pagar, contratar? Você traz de dentro, você traz de fora? Como é que é a tua estratégia? É isso o seguinte, eu acho que se você puder ter alguém dentro de casa, você consiga trazer, é excepcional. Quer dizer, o elástico das pessoas é muito maior que as pessoas possam imaginar. Para que você dá oportunidade, incentivo, aquela pessoa cresce. E aquela pessoa de casa, a prata da casa que cresce, eu acho que ela é sempre muito bem-vinda. Agora, nem sempre isso é possível. Aí você tem que saber mesclar a pessoa que vem do mercado com a pessoa que é feita e, às vezes, quebrar os ovos, fazer um milete. As culturas são diferentes. Mas a cultura que tem que prevalecer é a cultura da empresa. Então, acho que as empresas têm que ter uma cultura forte, mas de bons princípios, de bons propósitos, para que as pessoas que possam vir a juntar o time entendam o que é aquilo e o convívio seja harmônico. E a gente tem conseguido. Quer dizer, todas as pessoas que entrou de fora contribuíram demais com o crescimento da empresa. Eu também sei. É fundamental. Quer dizer, a hora que a gente, por exemplo, virou essa história interessante, quando a gente virou uma empresa privada, o BTG, que foi o nosso, na época, o Pactual, o nosso parceiro. Você já abriu o Capital? É, abriu o Capital. Foi antes, foi o Private Placement. E o próprio BTG nos indicou um profissional que está lá até hoje, que foi o Leo. Então, era um ex-sócio do BTG e disse, você está precisando do Leo. Então, o Leo foi para a MRV, entendeu a cultura da empresa e está lá ajudando a gente. Então, é trazer a gente fora, que agregue, junto com a prata da casa. Quando vocês vão ao mercado e abrem Capital, quando você tem essa experiência, como é que é essa experiência para o empresário? Marta, eu acho o seguinte, abrir Capital é uma coisa sensacional. Eu falo que hoje a gente tem... Porque muito empresário tem preconceito. Porque você sente que vai ficar invadido, sente que vai perder o controle. Porque tem um pouco disso também. Eu acho que é ponto de vista. Eu acho que não. Você tem muitos chefes a partir de hoje. Os acionistas são todos chefes seus. Você tem uma infinidade de chefes. Mas não é ruim, não. Eu acho que se você quer perenizar uma empresa, eu acho que a abertura de Capital é um passo importante. A empresa transcende a você. Hoje eu não sou mais presidente da empresa, eu sou tcherma. Amanhã eu posso deixar de ser tcherma, mas a empresa já se profissionalizou e ela vai durar. O que a gente quer com a empresa? Que ela continue a vida dela, fazendo a função dela, no caso da MRB, fazer prédios. Independente da gente. Evidentemente, enquanto você se sentir útil, você vai estar lá. Hoje eu sou executivo tcherma, ou seja, estou lá com um investimento de tempo grande. Mas a empresa na MRB, é a empresa onde eu vi isso mais tempo. É que eu conheço mais, então é onde é que eu posso doar mais. Mas ela não precisa mais de mim. Eu acho que eu faço com prazer, mas eu tenho que saber. O dia que eu não estiver mais podendo dar uma contribuição efetiva para a empresa, eu tenho que abrir o espaço para alguém. Mas fizemos sucessão. Me dá muita tranquilidade a sucessão ter sido feita na empresa. Em todas elas, já fizemos sucessão, os executivos são novos, tem muito tempo indo pela frente e não precisa mais de a gente estar lá no dia a dia. Isso, para mim, é uma boa conquista. Você fez um movimento de trazer os seus filhos para a empresa. Que isso é bom, se bem feito, mas eles sofrem vários desafios para serem aceitos de fato e serem respeitados na empresa. Como é que foi esse trabalho e se mudou a relação de vocês? Olha, é interessante porque, por exemplo, eu tenho dois filhos, o Rafael e o João Vito, que são os CEOs, e mais dois sobrinhos, que são o Sérgio e o Eduardo. Então, nós somos muito próximos desde meninos, né? Desde os meninos, né? E os quatro tiveram a característica, junto com a Maria Fernanda e a minha filha, eles são hands-on. Ou seja, começaram a trabalhar com 18 anos. É lógico que eles se capacitaram também, são formados, depois fizeram outros cursos, etc., etc. Mas já com a alma do negócio. E você cria amor. Eu acho que, todos eles depois foram crescendo profissionalmente, mas foi um crescimento natural. Então, quando eles, depois dos 30 anos, viraram CEO, já vinham com um passado forte, robusto, e que credenciava a eles a assumir. Agora, a gente também tem que ter bom senso. Se eu sentisse que eles ainda não estavam preparados, eu não teria deixado. Eu deixei porque eu achei que eles já estavam fazendo. Exatamente. Preparados. Foi uma escolha que deu certo. Já está testada, já tem muitos anos. Então, isso, depois que dá certo, é muito bom. Tem gente que fala, e vários empresários, que essa diversificação, que no teu caso foi boa e positiva, e tinha sinergias, mas que ela também perde o foco. A gente, às vezes, tem esse exemplo aqui no banco, a gente teve situações que a pessoa começa a investir em diversos SAMU e perde o foco. Você tem algum arrependimento de algum investimento que você fez? alguma empresa que você não teria feito, ou que você já desfez? Pô, Marta, arrependimento a gente tem muitos. Mas o maior arrependimento que a gente pode ter é não fazer. A gente erra muito, mas a gente tenta acertar muito mais. Agora, se você ficar com medo de não fazer as coisas, você fica dentro de casa quietinho. E também não cresce. Não cresce. Então, é lógico que nós erramos muito, e às vezes a gente conserta, né? Tem um livro que eu li uma vez, chamado Axioma Zurique, né? Como chama? Axioma Zurique. Que ele mostra o seguinte, quanto mais rápido você reconhecer o erro e acabar com ele, melhor. Então, a gente tem que saber. Errei, não vou levar para frente. Não vou ser temoso, vou resolver isso. Mas tem os acertos que você também tem que cuidar. E depois nada é eterno, né? Às vezes você está indo muito bem por 10 anos, dá uma derrapada, tem que saber que derrapou, bota a coisa no trilho de novo, né? E nessa hora que você derrapa, que você vê que você errou, aí mais uma vez o time é importante, né? Eu acho que a conversa coletiva é muito boa para uma avaliação, né? Para a gente poder redefinir novas estratégias. Isso acontece, já aconteceu muitas vezes na nossa vida, né? Você tem comitês e esses comitês, as pessoas têm voz ativa para poder ou se opor e ou colocar em suas opiniões? Isso é fundamental. Muitas vezes o rei, o senhor chairman, as pessoas têm medo de te confrontar, não tem? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é o que eu falo, solidão do poder. É o maior perigo que tenha solidão do poder. Então, quer dizer, nas empresas, né? A gente tem conselheiros independentes, muito mais que é necessário. Por exemplo, eu tenho em cada empresa quatro a cinco conselheiros independentes e esses conselhos são efetivos, reuniões mensais. E com gente de opinião, gente firme. E esses confrontos existem. Você tem que saber respeitar a opinião divergente. Tem conselhos de empresa que, ah, eu quero a maioria dos votos. Nenhuma empresa a gente tem a maioria dos votos. Poderia ter, por ser contrário ou não. Eu faço questão de não ter. E volta e meia o seu voto vencido. Isso é importante. Porque o dia que você quiser ter o poder total, você, vamos dizer, se emburrece um pouco. Então, acho que a gente tem que aprender solidão do poder. Temos que tentar ouvir os outros e cada vez mais. E mesmo nessa posição de chairman, você sente que você ainda consegue ouvir o chão de fábrica das suas empresas? Olha, isso me dá um prazer tão grande. Isso é importante. Hoje mesmo, eu acabei de fazer uma visita mais cedo no canteiro de obras. Enquanto com as pessoas, estava lá, dois executivos que estão lá há bastante tempo. É um prazer chegar lá, ver as pessoas que a gente não vê há bastante tempo. Infelizmente, eu não consigo fazer tanto que eu estou fazendo no passado. Mas, quando eu consigo fazer isso, me dá muito prazer. Eu acho que você tem um contato com a realidade. Às vezes, alguma coisa que precisa corrigir o prumo, você vai de um lado de 360 da empresa. Você sabe que a gente tem que ter disciplina. Eu não posso chegar em um canteiro de obra ou em outro lugar e dar uma ordem. Nem que só ouvir. Mas aí, eu faço algumas observações que, às vezes, são importantes. Tão uma visão nova. Tão uns comitês para onde esses serviços devem ser colocados. E aí, sim, a gente começa a discussão. E eu acho que, pelo menos, isso eu tenho que fazer. A minha obrigação, vamos dizer, é institucional de fazer, ir e olhar. E quanto mais longe você puder ir na cadeia, mais efetivo você é no desempenho. Então, eu acredito muito nisso. Muito legal, Sr. Rubens. E aí, mudando de pato para gãs, o senhor foi para a comunicação, que é Itatiaia e a CNN. É um risco, é um desafio, tido como negócios que não são rentáveis, historicamente. Verdade. São negócios que você pode apanhar muito. Enfim, negócio completamente diferente do nosso corpo, do nosso, do seu. O que foi esse negócio? O que foi essa visão? Primeiro o seguinte, vamos lá. É um negócio que tem menos domínio, então é muito mais difícil. Tanto na Itatiaia e na CNN, também sou só a Tcherma, não sou executivo. É até um negócio prazeroso. A gente tem que tomar um certo cuidado. Mas, quando a gente fez a CNN, o Brasil estava passando uma carência muito grande de recursos e investimentos na área de formação. Eu acho que um país, uma democracia... Formação de pessoas? Não, de informação. Carência de investimento na área de informação. As empresas estavam muito vulneráveis. Grandes grupos de comunicação com problemas sérios de caixa. E eu, sem nenhuma demagogia, eu acho que você não tem uma democracia sem uma boa imprensa. Não existe. O papel da imprensa é fundamental pra você fazer uma nação. Então, o que me moveu mais naquela época, foi a primeira, foi a CNN, a gente achava que podia fazer, eu acredito que a gente tem feito um bom trabalho, uma imprensa livre, ética, dentro dos bons princípios do jornalismo, que venha trazer informação. A CNN está com quatro anos e eu acho que hoje eu sou muito satisfeito com o que ela fez e continuou fazendo em prol de credibilidade. Eu acho que a gente faz um trabalho pro Brasil, discute os temas mais relevantes com seriedade. Nós somos uma nação em desenvolvimento, então tem muita coisa pra ser discutida. E a CNN provoca isso. E a Itatiaia, a Rádio Mineira, a Somo de Minas, e o antigo proprietário estava cansado do negócio, queria passar pra frente, ele falou, só passa pra uma pessoa. Eu não vendo, não quero isso. Aí é um filho pra mim, falou que passaria pra mim. Quase foi um desafio, pra Minas Gerais a Itatiaia é muito importante. Eu falei assim, não, eu tenho que assumir isso aí porque realmente agora não tem outro jeito. Então, já estava ali com um bracinho na comunicação, a Itatiaia veio, muito bem-vinda e acho que também tem feito um jornalismo sério e contribuído muito pro desenvolvimento de Minas Gerais. Pra gente só explorar um pouquinho, porque tinha muito preconceito sobre isso, nós aqui também no banco nós temos também um canal de mídia que é exame. E assim, eu lembro que a gente apanhou muito até pra conseguir recrutar jornalistas e tal, e sendo que nos Estados Unidos isso é mais comum, porque a empresa tem que ser trocada como empresa e por isso que são bem-sucedidas. E as pessoas tinham muito medo de ficar um white label que não fosse tratado com seriedade. Como é que o senhor lida com isso? Até pra eu aprender, porque a gente vive isso aqui. Eu acompanho o trabalho que o banco faz também com o exame, um trabalho importante com aquele foco que o exame tem, que é fundamental. não das empresas são white label, pelo contrário, elas têm personalidade, elas têm cara. E o que a gente tem que procurar fazer é manter isso, não é, Marta? Acho que a gente não pode tirar aquela empresa do rumo. E, mais uma vez, a gente tem que procurar ter uma boa governança. E eu acho que com a boa governança essas empresas vão continuar seguindo e cada vez mais fortes. Eu acho que uma imprensa que tenham credibilidade, que tenham uma boa governança, ela vai sempre pra cima. E eu acho que é o caso que a gente tem procurado fazer e que vocês procuram fazer. Exatamente. É isso. Com certeza. Sr. Rubens, com todas essas empresas, essas histórias, conta pra gente alguns desafios na prática pra conectar com os nossos empreendedores. Marta, tiveram vários e tenho certeza que vocês vão existir. Eu falo do cisnegro, aquele que parece que você não está preparado e que é pesado. 82, por exemplo, a recessão enorme foi o choque do petróleo, um momento desafiador, a economia cresceu, de repente o PIB caiu, o cliente era difícil, passamos muito e apertou a 32. Depois teve o plano Collor, nós tivemos até um caixa bom, nós ficamos sem dinheiro pra pagar funcionário. Pois é, ainda bem que depois ele foi soltando a torneirinha, deu tudo certo, mas foi um desafio enorme. em 2005 até foi interessante, as empresas de construção viram o cenário aberto pra crescer, a gente quis crescer um pouco mais rápido. Crescemos rápido, mas ficamos mais vulneráveis. Se o investimento não viesse e veio mais uma vez o BTG junto com a gente, nós íamos passar um aperto. O investimento veio sendo um finalzinho, um risco, um passo. Sabia que a gente tinha, nós tínhamos as competências pra crescer, não tinha o capital. Então, fomos um pouquinho na frente, mas também, por sorte, aquela época os juros eram mais baixos. Então, a gente passa, a empresa, volta e meia acontece, pandemia, veio a pandemia, você imagina, uma empresa de construção não pode parar os canteiros, aí faltava material, o custo subia, então, vai acontecer sempre, nós sempre estamos preparados, por isso que eu acho que a gente às vezes tem que ter uma certa cautela. Mas como que é a característica que o senhor tem? O senhor me parece um homem calmo. Então, o senhor fica afobado, o senhor é calmo, o senhor chama o comitê, que atitude o senhor tem em todos esses momentos? Olha, a gente, vamos dizer, a gente pode ser um pouco mais calejado, hoje talvez eu seja um pouco mais calejado, a gente sabe que as coisas são passageiras. A gente tem que ter certeza que a gente vai ser lá na frente, mas, mais uma vez, todas as empresas passam momentos muito difíceis, muito difíceis. Mas, mais uma vez, eu acredito muito no colegiado. Todas as crises que a gente passou no passado e feitas disso são várias, a força do colegiado é muito importante para a gente viver assim. O coeso junto, no caso, o conselho de administração, a diretoria executiva, mesmo os executivos e o management no segundo escalão, você vai discutindo, discutindo, você consegue achar a melhor saída. não existe nada que é insolúvel, mas tem coisas que são mais difíceis. Então, a gente procura, quanto mais cedo você arrumar a solução, vou voltar para o axioma do Zurique, quanto mais cedo você reconhecer seus erros, mais rápido você acha a solução. Tem que ter humildade, eu acho que a gente não pode ter uma soberba de achar que a gente é o melhor em tudo, não temo, às vezes tem pessoas que fazem coisas muito melhores que a gente, a gente tem que procurar entender isso e, às vezes, mudar o ciclo. O senhor tem muita humildade, sabe que a primeira vez que eu lhe conheci foi em um CEO Conference e todo mundo tinha falado, quando o Sr. Rubens Menin chegar, é um tapete vermelho, você pega ele na porta, você coloca todo mundo para atender ele e tal, de repente, o senhor escapou e estava subindo a escada rolando sozinho, eu saí correndo atrás do senhor, eu falei, Sr. Rubens, pelo amor de Deus, eu tinha que ter colocado o tapete vermelho, você falou, eu sei o meu caminho, eu sei que você está corrida, vai trabalhar, eu estou bem aqui. Eu fiquei tão chocada com a sua humildade, o seu jeito de ser, que, assim, me impressionou, eu virei fã imediata, só para te contar isso. Obrigado. É, com um pequeno gesto, mas foi assim. Sr. Rubens, vamos falar da sua vida pessoal. O senhor depois investiu no Atlético Mineiro, que é o seu time do coração, e tem uma vinícola. Conta isso para a gente, como é que você investiu nos seus hobbies? Você vê, realmente são hobbies, né? São. Os dois, e deixaram de ser. Ah, deixaram de ser? Não, são hobbies também. Na hora que você tem uma empresa... Um empresário é sempre assim, né, gente? Não tem hobby. A vinícola está lá, é super profissional, ela tem que dar resultado, tem que respeitar o carto, ela dá resultado. É prazeroso, você tem um negócio, você gosta, eu visito lá umas cinco, seis vezes por ano, tem, assim, um orgulho que está sendo feito lá. Fala o nome da vinícola para a gente aqui. É a Menin Wine Company, que a gente faz o vinho Menin, e é um vinho que está sendo muito reconhecido, ele tem sido muito bem pontuado nos concursos que ele vai. Parabéns. E o mais importante é que ela está dando resultado, mas com boa técnica de gestão. De novo a gestão. Gestão. Gestão e gente, né? Tem uma equipe lá muito bacana, em Portugal fala equipa, uma equipa muito bacana. E o Atlético, o Atlético é um negócio mais complicado, porque tem muita paixão, né? É. Paixão de futebol é diferente, mas, mais uma vez, nós fomos iluminados, porque o futebol brasileiro passou uma época muito ruim, com gestões muito ruins em vários clubes, mas veio a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que foi uma regulamentação que foi feita pelo Congresso Nacional, onde os clubes puderam virar clube de empresa, como nos outros países aí, que deram certo. E essas SAFs salvaram o futebol brasileiro. São 12 SAFs hoje no futebol brasileiro, inclusive a do Atlético. E eu acho que com a SAF o clube foi na empresa. Você não pode errar mais, porque o seu CPF está ali. Então, tem mais responsabilidade. Teve investimento? Teve. Foi necessário que tivesse algum investimento para salvar. O clube estava endividado. Mas hoje eu estou vendo que ainda a gente está dentro do túnel, mas a gente já vê a luz lá no final do túnel. Prestação boa, gente também séria. Os hobbies não viram lugar de jogar dinheiro para o seu hobby. É investimento e traz setor no prazer também. A gente tem que ter responsabilidade. Você não pode queimar dinheiro. Perfeito. O dinheiro é difícil de ganhar. Você tem que ter responsabilidade. Diz que dinheiro não aguenta desafio, não aguenta mesmo. Então, quando a gente tem a decisão madura de vamos investir nisso tanto para dar certo, a gente sabe que tem que ter o outro lado. Então, o outro lado é ter um saneamento financeiro do clube, tem que ter resultados. No mínimo se pagar, né, Sr. Rubens? No mínimo se pagar. Quer dizer, o Atlético, por exemplo, esse ano de 2024, nós vamos ter pela primeira vez nos últimos anos superávit operacional. Então, a gente já começa a mudar o rumo dos negócios e tendo resultado esportivo, podendo ter resultado esportivo. Então, é conjugar esses dois números. Ah, é um prazer ser pi, né? Exatamente, é isso aí. Sr. Rubens, tem um momento da filantropia na vida de todo empresário. Eu não queria deixar de falar isso aqui que também é um lugar que a gente se conecta. O empresário, muitas vezes, no início, não tem tempo nem dinheiro e não consegue se dedicar. e chega um momento que ele vai ter... Mas ele sempre tem conhecimento para dividir. Mas chega mais para frente, ele vai tendo tempo, depois tempo em dinheiro, tempo, dinheiro e conhecimento. O senhor chegou nesse momento, fundou o movimento, um dos fundadores do movimento bem maior. Queria que você contasse um pouquinho como é que a filantropia entrou na sua vida e o que ela significa. Porque hoje, eu sou uma advocate, assim, para trazer o setor privado para a responsabilidade social. Então, eu queria que você me ajudasse nesse chamamento. Marta, hoje você fala muito em ESG, mas acho que esse movimento precede bastante isso. ESG é bacana, precisam ter... Eu até gosto, eu falo que eu gosto muito do S, porque o Brasil precisa muito do S. Muito do S. O Brasil é um país um pouco diferente, que a gente aqui, a gente precisa ao mesmo tempo saber dar o peixe e a vara de pescar. Nós somos muito peixe, infelizmente, situação dramática, muito grande, e precisamos dar a vara também. E a gente tem feito a MRV quando fez 10 anos, quer dizer, ela vai fazer 45, que a gente fez o MRV Vida, que já começamos isso lá atrás. Lá em Belo Horizonte tem uma entidade chamada Cidade dos Unidos São Vicente e Paula, que vocês ajudam todo ano, que é sensacional. Ela é a maior obra social de Minas. Nós damos educação para 5 mil meninos. Então, eu comecei mesmo, para valer, foi lá. Eu gosto muito de infância, adolescência e educação. Porque isso é a gente transformada. Apesar de que as carinhas são tão grandes, a terceira idade tem problemas serísticos no Brasil. Não dá, não dá. Você tem que escolher. Você tem que escolher a sua casa. Mas eu acredito que, quer dizer, não vai ser o poder público que vai vencer essa guia. Acho que são as empresas e as pessoas. E eu acho que o Brasil é um país solidário, mas as pessoas ainda não sabem aplicar isso. Então, quando vem um problema igual do Rio Grande do Sul, a gente mobiliza e resolve. Mas acho que as empresas cada vez mais estão conscientes do seu dever. a pandemia ajudou. Mas eu tenho sentido que esse ambiente está cada vez mais fecundo para exatamente fazer essas interações. E é o que o movimento bem maior se propõe. Quer dizer, ali já somos 12. Cada vez mais é feito com muita inteligência, porque a gente não pode jogar dinheiro fora. O dinheiro já é pouco, você tem que investir muito bem investido. E aí, mais uma vez, a troca de ideias entre todos nós. Todo grupo diretor, ele participa desse projeto? Na realidade, nós temos o grupo diretor, mas temos o conselho também. O conselho do projeto. Do movimento maior. E os projetos têm um clivo muito grande. Tem que ser feito com muita seriedade. Mas a hora que você vê que deu certo, o projeto é o seguinte, ele tem a fase inicial, mas depois que ele vai, aí ele fica uma coisa... Conta um pouquinho do projeto para a gente. Você dá educação, complementaridade escolar ou você dá educação base? A gente faz um pouco de tudo. O movimento maior tem um leque bem grande, porque a gente tem movimentos. Tem um projeto que a gente faz, que a gente faz em gestão de recursos mesmo em pequenas comunidades, através de um processo seletivo. A gente escolhe para 100, mas tem, às vezes, 5 mil pedidos. A gente escolhe para o que vai dar. Aí é meio da peixe, um pouco da peixe. Mas a gente tem os projetos estruturantes também. Aí nós temos quatro projetos de educação, quatro diferentes. Tem um que eu apreciei muito, que é o projeto Iungo. A gente, por exemplo, essa é a minha filha que toma conta, a gente faz capacitação de professores da rede pública. Isso é muito importante. A rede pública é maior do Brasil e a capacitação de professores é difícil. Então, nós já capacitamos 250 mil professores da rede pública. Muito. Gente, é impressionante, porque a gente tem essas medições, mas ele vem. E os professores gostam desse projeto. Ele está meio na moda. Então, a hora que você pega um professor de rede pública que ele quer ser capacitado, mas ele não tem como. A hora que você arruma a solução para ele ser capacitado, ele, na mesma hora, gosta e compra aquela ideia e ele vira um multiplicador, mas ele quer mostrar que ele deu certo. Então, ele leva aquilo para dentro da sala de aula. E o resultado, aí você mede o resultado da sala de aula. Eu tenho algumas cidades, por exemplo, menores, que a gente tem mais fácil de medir. A gente vê como é que melhora o resultado da capacitação dos professores no resultado dos alunos. Isso é muito bacana e o Brasil precisa disso. Nós temos hoje, eu falo que nós temos uma matéria-prima que são as nossas crianças, são 30 milhões de crianças. Se a gente deixar essas 30 milhões de crianças ao Deus dará, nós não temos matéria-prima. O futuro está nessas meninas. E a rede pública de ensino é fundamental. É, não dá para fazer só privado, tem que fazer público-privado, senão o impacto é muito pequeno. O grande impacto é através da rede pública. Então, a gente tem que procurar, mais uma vez, ajudar. Porque a rede pública é limitada. Por exemplo, investimento e capacitação não tem, é pouco. Então, a gente tem que, nessa hora, fazer essa parceria com a rede pública e ajudar a rede pública. Não, com certeza. Sr. Rubens, queria, antes de a gente finalizar, que o senhor falasse um pouquinho de Brasil. Se pudesse falar, apesar de você ser um otimista, empreendedor, está aqui, vive no Brasil, família aqui, empreende aqui, se pudesse falar um pouquinho de Brasil para a gente. Qual é a sua visão do Brasil de hoje? Eu acho que o Brasil vai dar certo com certeza. A gente tem que ir para quando. e já poderia ter dado certo. Eu lembro quando, no início dos anos 2000, fizeram os BRICS, eu falei assim, puxa, agora chegou a hora da vez. Porque os fundamentos dos BRICS, ele é sólido. Mas houve muita coisa para trás, o mundo é muito instável, nós vivemos momentos sérios, crise de 2008. mas acho que a grande mudança que o Brasil vai ter é com a conscientização da população. Porque a hora que um população, quem ganha o jogo não é o extremo, é a população como um todo. A hora que a população quer seriedade, vai ter seriedade, a hora que a população quer que o Estado seja mais efetivo, o Estado vai ser mais efetivo. Então, acho que a população do brasileiro está ficando mais consciente. Então, a vitória do Brasil vai ser a hora que toda a população quiser o bem comum da nação. É uma democracia, nós não podemos abrir mão disso. Graças a Deus, nós somos uma democracia, acredito que o mundo é uma democracia, mas, mais uma vez, a população que vai ganhar o jogo. E a população brasileira está passo a passo sendo mais consciente, exigindo o mais. Então, os fundamentos do Brasil são maravilhosos. Nós vamos dar certo. Precisamos trabalhar muito a educação. Nossa matéria é prínquo com os meninos. A informação. A informação. e aí esse mix nós vamos ganhar a guerra. Evidentemente que cada país tenha o seu venido de crescimento, nós temos as nossas. Uma série de indústrias que a gente pode ser forte, as nossas tem todas. Mas eu acho que espero que daqui para frente a gente cada vez seja melhor e vão ter uma união da população que é fundamental. Não podemos ficar batendo que é de braço entre a gente. Isso é verdade. E aí a gente vai começar a colher esses frutos. Sr. Rubens, muito obrigada pela sua participação. só quero finalizar com uma última pergunta. Você que já chegou até aqui e conquistou tudo, tem prêmios, empresário, empresa bem consolidada, família criada. O que o senhor pensa para o futuro? O que você tem da ter mais alguma coisa para conquistar? Marta, eu tenho 68 anos. Jovem. Eu acho que sim. Eu quero o seguinte, se você tem uma pessoa que sabe qual é o nosso fim da linha e ela está lá em cima e não conta para ninguém. Verdade. a gente tem que se preparar para poder continuar vivendo a vida. Eu acho que a gente tem que reciclar, tem que tomar conta da nossa saúde, do nosso relacionamento. Não falamos disso, mas que é a coisa mais prazerosa, um relacionamento bom. Viver a vida com dignidade. sem podendo botar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque a vida é prazerosa. E ver as coisas acontecendo. Cada vez que um time de futebol ganha um campeonato, que uma eleição é bem conduzida no Brasil, que o Brasil cresce, que tem um fato desse, é um fato gostoso que anima a gente mais ainda. Sr. Rubens, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter o senhor conosco. É isso, Marta. Muito obrigado a você pela oportunidade. É um prazer também. E para vocês que nos assistiram, comentem aqui o que acharam desse episódio e se inscrevam no canal para receber todos os nossos vídeos. Até mais.